Este é o meu cartão de aniversário? Não. Eles te perguntam como você é e você só tem que dizer que você está bem. Quando você não está bem bem, você só não pode entrar nisso porque eles nunca entenderiam. É muito feia, feia. Epa, eles não têm chapéus de festa em restaurantes shakes assim. E voilá! É o quê? No cardápio de hoje nós temos... Coca-Cola, espumante. Um cepo de madeira. Tá pegando fogo, bicho? Eu acho que vou experimentar a... Coca-Cola, espumante. Tá pegando fogo, bicho? Um cepo de madeira. O mesmo que ele, por favor. Muito bem, e para as crianças... Macarrão. Peppa, não pode pedir coisas que não estão no cardápio. Coca-Cola, espumante. Tá pegando fogo, bicho? Um cepo de madeira. Para as crianças, o chefe preparou... Bosta. Olá! Bosta. Na verdade, é meu aniversário. Pode trazer... Bosta. Para mim também, por favor? E para mim. E para mim. E para mim. E para mim. Não vai dar! Quantos bilhetes? Um. Um. Cinco. Dois. Oito. Três. Quatro. Sete. Dez. Nove. Seis. Eu não posso brincar hoje, Suzy. Eu vou sair de férias. Oh. Aonde vocês vão? Eu não sei. Em algum lugar onde tenha férias. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. E morreu. Alguma coisa valiosa nela? Esse é o avião que vai levar a Peppa e sua família de férias. Bem-vindos a bordo. Olhem. O barco do avô coelho está afundando. Esse é o som que o meu caminhão guincho faz. Helicóptero invertendo. Esse é o som que carro de bombeiro faz. Esse é o som que o meu helicóptero faz. What? What the fuck? Vamos, carro. Papai Pig precisa chegar em casa. Eu não quero. Eu estou preso na lama. Você pode vir e me salvar, por favor? Não vai dar. Hello, darkness, my old friend. Eu estou preso na lama. Você pode me salvar? Não. Ele pode ir para cima. Ele pode ir para baixo. E pode dar voltas e mais voltas. Pode vir, George. Lá vem o George. Descendo o morro da vossa ovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho. George. Taca-lhe pau. George. Taca-lhe pau. Taca-lhe pau. Taca-lhe pau. Mas olha. George. Vem. E morreu. Taca-lhe pau. Taca-lhe pau. Capit cer republic. Taca-lhe pau. Taca-lhe pau. Taca-lhe downe. Obrigado.